Diga adeus à dor ciática em 10 minutos com este método natural. A dor no nervo ciático é extremamente desagradável e pode comprometer bastante a qualidade de vida das pessoas que sofrem com esse problema. Se você é uma das pessoas que sofre com a dor ciática, sabe exatamente o que estamos dizendo. Mas a boa notícia é que isso está prestes a acabar. Hoje você vai conhecer uma solução eficiente para pôr um fim na dor do nervo ciático. Siga as orientações a seguir atentamente para ter resultados positivos. O nervo ciático é o nervo mais longo do corpo humano. Sua inflamação produz uma dor muito incômoda que se estende desde as costelas até abaixo do joelho. Repousar ajuda a amenizar o problema momentaneamente, mas não resolve. Além da dor, outros sintomas podem ocorrer, como por exemplo, desconforto para sentar, sentir as pernas pesadas e formigadas, etc. Tratando a dor do nervo ciático com vinagre de maçã. Este tratamento deve ser feito à noite, antes de dormir. Coloque aproximadamente 10 litros de água em um balde. A água deve estar na temperatura mais quente que possa ser suportada pelos pés. Em seguida, adicione um punhado de sal e meio litro de vinagre de maçã. Mexa bem essa mistura. Coloque os pés dentro do balde e os mantenha lá até que a água esfrie. Ao tirar os pés, enxugue e envolva-os em uma toalha seca e vá direto para a cama para dormir. Mantenha os pés aquecidos. Por isso, recomenda-se dormir com uma toalha, um lençol ou colcha, envolvendo-os para que fiquem bem aquecidos. No outro dia, saia da cama com chinelos e não pise no chão sem eles. Até na hora de tomar banho, não fique descalço. Faça isso uma vez e provavelmente a dor vai passar logo no primeiro dia. Então, repita esse procedimento a cada 6 meses ou quando voltar a sentir a dor. E aí, gostou dessa solução caseira para acabar com a dor no nervo ciático? Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho